Maravilha, maravilha! Você vai trocar de carro? Então eu tenho uma super oferta pra você! É isso mesmo! Gol 2015, 5 portas, lindo, 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 zero bala, só 22.800 reais. Eu vou repetir, Gol, 5 portas, 2015, zero bala, 22.800 reais. Tem Zetas, 5 portas, clássico, 2015, completaço, 28.900 reais. Não é brincadeira não, é fato, é preço. E você encontra só em México, só em México. Arriba, arriba os preços no Brasil, arriba os impostos no Brasil. Abaixo, Solaí, México, Solaí, México, 22.800 reais, ai, 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 ai. Brasil. É revoltante, né, cara? Como é que pode a gente aceitar esse tipo de situação? Um carro fabricado aqui no Brasil, de repente é metade do preço lá no México. É brincadeira. Aqueles que deveriam olhar por nós estão cada vez mais contra nós Então é algo para se pensar e de uma maneira muito profunda Com muita reflexão Muito obrigado Por favor Tchau